Fala galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando, estou aqui no pastel, como vocês virem no último vídeo, tem pão que eu não vim aqui, mano, tem umas motos aqui, vou ter que filmar para vocês, primeiramente eu vou começar na ZX10 aqui, maravilhosa, pega a visão Olha que motos mais lindas são, olha esses capos, verde com azul, nunca vi desse dessa cor, muito doido E essa cor aqui eu vou falar com você, é muito linda, muito linda, olha só A bolinha aqui ficou doida também, não me conta? Combinou tudo, a bolha com escape combinou demais Olha o patinho, galera, olha o patinho Eu nunca vi esse capo dessa cor, sério? Não, também não, enorme, muito bonita Vamos mostrar, a irmãzinha da minha aí, essa aí é modelo novo, 2022, bonita também Aí ó, de escape, ponteira longa Pra quem não sabe aí, o escapamento de ponteira longa aumenta a potência, né, a final da moto Ponteira curta dá mais barulho, mas isso aqui dá mais final Aí pra você ver, ó R1200 Bonitona também, hein, pra quem é fã das Big 3 Muito linda Quem sabe um dia a gente pula uma dessa Ó, essa aqui também é difícil de ver, viu, e a motinha que anda, viu, R6M Anda bastante XRE, CBR600F Montinha também é top, hein Não era doido com uma moto dessa, velho, quando eu comecei a andar de moto Tag 1200, robozão Tamaizão Doido, hein ZX10 do Wagner aqui, ó Bonita pra caramba também, ó Olha o escapão aí, ó Pensa numa moto, tem um barulho bonito Muito bonita essa cor aqui também Difícil de ver, esse que é modelo SE É, série especial Escapinha GBR, sei lá Bonita, viu Retrovisorzinho Stealth Ah, ele tem seta, velho, verdade Temos uma S1000 aqui, maravilhosa Tô apaixonado com essa moto, cê sabe Provavelmente vai ser a próxima moto Ô, velho, mãe, essa aqui eu vou lá com cê, viu Balançou Nossa senhora, essa aqui balançou Mas essa aqui a chance é maior Aí, galera, olha que trem lindo Cê tá doido Mano, melhor pneu que existe, ó Nossa, pneu é bom demais, velho Qual que vocês pegaram, IS1000 ou ZX10? Comenta Temos um aqui também, ó Bonita demais Essa aqui acha que é do M13, né Não é mesmo? Olha só A frente dela muda um pouco, olha só o farol, ó Olha lá Muito bonito também Eu acho esse detalhe aqui bonito, cê, ó Esse negócio aqui Aeropólizinho, né Olha essa simil aqui Essa é linda, hein, filho E essa cor também é difícil de ver, hein Zerada Ó ZX10 aí, ó Maravilhosa também Igual do Ilha Petrona Ducateira do Morata aí, ó 12,99 Doida demais Tag 1.200 Doida também é essa cor, hein Desert É, bicho, ó Nossa, maletona aí Maletona aí Mais de 10 contas, não fiz Acho que são uns 15 contas Só de maleta aí Minhas motocas vão chegando Minhas motocas vão chegando Fijotão aí, ó Fabinho Primeiro, segundo e terceiro lugar Dessas aqui Que você pegaria Você pegaria a Ducati Primeiro lugar Aí, galera Falou que primeiro lugar Pegaria a Ducati Segundo A ZX10 ZX10 Essa aqui Você tá doido, hein Falar com você Eu Meio lugar ZX10 Meio lugar Segundo lugar Pegaria Pois eu ficaria na dúvida Entre essas duas ali Por causa da que a cola Tá bonita demais, velho Não tá, velho Eu acho que Eu não sei, velho Sinceramente Eu fico na dúvida Eu acho que eu pegaria Aquela lá Porque é mais difícil de ver Aquela branca Com preta É mais difícil de ver E em terceiro Eu pegaria a Ducatona ali Doida demais Tudo contrário Tudo contrário Tudo contrário Aqui Agora se você pegar uma Big Qual dessas aqui Você pegaria Tem a 1200 ali Tem essa branca aí Tem a R 1200 atrás Essa branca Essa branca Essa branca aí Ô, cara Eu acho Eu acho Ela mais bonita Do que a Tag 900 Não é, velho Ela é robustona, velho Olha aí O cara colocou Esses protetores Também Ficou doido demais Você pegaria Branca ou preta Essa aqui Branca Eu acho que a preta É bonita Mas esconde, né? A branca É esparrada Eu tava falando com a galera Aqui Quando eu comecei com a moto Meu sonho era dessa aqui Eu lembro que eu tinha um cara Vendendo essa no bairro Só que eu não tinha dinheiro pra nada Duro Uma dessa aqui Era o sonho de consumo Nossa Olha o passarinho Acabou de colgar Aqui Mas olha que carrinho Antigo ali Bonito, hein? Rapaziada Domingão é isso aqui, mano? Hoje é o primeiro dia De 2023 Nós estamos aqui Firme e forte Domingão Primeiro rolé do ano Primeiro rolé do ano Não pode falhar, né, mano? Pode não Eu vou falar que você 2023 promete, né, velho? Que knife Só rolé cabulou Só vídeo doido Vai ter viagem pro Rio aí Isso é mesmo, velho Não pode olhar isso aí, hein? Vai ter viagem pro Rio aí Que eu tô louco pra fazer já Pois é Bate e volta? Bate e volta Mas imaginei eu ser o William Sair daquilo sábado de manhã E voltar domingo de tarde Ó, aí sim, galera E você pretende trocar de moto esse ano, agora? Ah, vou dar uma segurada agora Ah, eu ia pegar uma Uma Daytona Mas agora eu vou dar uma segurada Que eu tô mexendo meu carrinho lá Aí não tô vendendo o carrinho Eu vou trocar Uhum Só que agora eu tô na dupla também Das XS, tá? Das XS Aquela ali? Nossa, bonita, né? Aquela ali Deve estar uns 100 conto, viu, rapaziada? Ou 90 a 100 Vamos ver, né? Mas é isso aí Quem sabe eu vou trocar de moto Esse ano também? Vamos ver Vamos ver o que que Acontece É, eu vou pegar daquela Daquele ano, né? Você queria tipo a do Willian? Tipo a do Willian Entendi Pois é Rapaziada, então é isso, mano Deixa aquele like aí pra fortalecer Deixa um comentário Porque quando vocês comentam O YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos Então ele entrega mais os vídeos, beleza? É isso aí Dá moral pra nós aí Ah, segue o canal dele também, ó A Vinda Street Segue lá Tamo junto aí É isso aí Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau